Nesse vídeo eu vou mostrar como corrigir um problema quando o teclado numérico para de funcionar. Cara, eu não lembro de acontecer isso, mas aconteceu comigo recentemente. Curiosamente, eu mexi em algumas configurações do mouse recentemente, então eu estava desconfiando que era culpa do mouse. Você geralmente vai fazer uma pesquisa na internet, vai te falar um monte de coisa, mas você não vai conseguir resolver. Eu vou mostrar o que possivelmente é o seu problema. Fica até o fim, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer curso Planilhas Modelos Downloads que a gente oferece grátis e bora para a tela. Nesse vídeo eu vou resolver um problema que aconteceu comigo aqui, eu tenho certeza que acontece com as pessoas por aí. O meu teclado numérico resolveu parar de funcionar, que é o teclado que eu coloco ali no USB. Aí eu fui olhar no notebook e também parou de funcionar no notebook. Isso significa que não é um defeito do teclado, não é verdade? A primeira coisa que a gente faz no caso desse é ir lá pesquisar. Eu, no momento, pesquiso tudo no chat EPT. A hora que ele traz aqui, gente, um monte de coisa para você verificar. Verificar as conexões físicas. Reinicie o computador. Teste outro computador para ver se não é um defeito. Quem não vai fazer isso, né? Olha aí, atualize os drivers. Isso aqui sim pode ser algo mais relevante. Verifique as configurações do teclado, verifique a integridade física do teclado, use o teclado virtual, considere problemas de hardware. Está vendo? Ele dá várias dicas e é isso que tem na internet na maioria das vezes. Eu vou mostrar então como que eu resolvi isso. Não foi com essas dicas nem da internet, nem do chat EPT, porque ali está meio genérico, né? Estou aqui no Word, tento utilizar meu teclado numérico. Tem um bug lascado aqui. Ele só funciona naquela linha horizontal do teclado. E a gente não quer digitar ali, né? O numérico é mais fácil, a gente está mais acostumado. O que você vai fazer? Vem aqui na sua barra de pesquisa do Windows. E você vai encontrar o painel de controle. Se não tiver fácil aí, é só digitar. Painel de controle. O próximo passo, você vem aqui, ó. Facilidade de acesso. Depois você vem em central de facilidade de acesso. Ou alguma coisa parecida com isso. Porque vai atualizando o Windows. O meu é o mais atualizado possível. Pode ter algumas diferenças. Aí você pode pensar que a gente vai descer aqui, ó. Facilitar o uso do teclado. Mas não, cara. Isso aqui é um problema do mouse. E lembra que eu falei no começo que eu desconfiava do mouse? Porque eu mudei as configurações. Eu aumentei um pouquinho a ponta dele ali. Mudei a cor. Achei que isso tinha estragado aí o meu teclado. E realmente, olha o que acontece. Escolhe essa opção. Facilitar o uso do mouse. Perceba que aqui, ó. Muito provavelmente, se você estiver com esse problema ativo, ó. Tá assim. Esta opção aqui está marcada, ó. Ativar as teclas do mouse. E a gente não precisa disso. Muito provavelmente o seu problema é esse. Vamos testar, ó. Desmarco essa opção. Ativar as teclas do mouse. Só que você precisa vir aqui embaixo. Não esqueça disso. Aplicar. Vou aplicar. Ele vai fazer isso rapidamente. Depois que aplicou, você pode fechar. E olha aí, gente. Venho aqui para o hoje novamente. Vou usar o meu teclado numérico. Tudo perfeito. Posso digitar o que eu quiser aqui. Quantos números eu quiser. Esse era o meu problema. Espero que te ajude a solucionar aí. Caso você tenha pesquisado para arrumar isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Ajuda muito o canal a crescer. Um abraço. Sucesso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.